Qual sua cor? Cor preta. Por que você tá levando coisa rosa? Você tá infringindo as regras, você tá errado. Luiz, olha o que tá fazendo, gente. Isso aqui, isso tá passando, hein, Luiz? No vídeo de hoje, quem comprar o melhor material escolar da sua cor, vence. Por ordem de sorteio, a Stephanie caiu com a cor roxa, a Rafa com a cor rosa e eu, Luiz, com a cor preta. Mas não vai ser tão fácil assim, cada um vai ter que girar a roleta pra ver quanto dinheiro vai poder gastar. A Stephanie conseguiu 300 reais pra gastar. A Rafa conseguiu incríveis mil reais pra comprar de material escolar. E o Luiz também conseguiu mil reais. Eu já cheguei aqui na loja, vou começar a procurar coisas da minha cor. E é uma cor que eu gosto muito, a cor preta, uma das coisas que eu mais gosto, por sinal. E eu decidi pegar aqui uma pasta, bem baratinha, ó, 6,70, porque a gente tem muito dinheiro. Eu gosto de ter uma pasta, porque dá pra separar muita coisa. Então vamos continuar pegando, porque aqui é gigante. Já cheguei aqui na loja, gente. Como vocês sabem, eu tirei um bom valor e eu vou conseguir comprar o melhor material escolar. Só que a minha cor é rosa, então eu tenho que procurar itens dessa cor. Vamos ver o que eu acho de legal. Já tô aqui na loja e o meu material escolar tem que ser roxo. Vou começar com lapiseiras, canetinhas, que é a minha parte preferida. Ai, eu queria comprar um kit desse aqui, mas tem que ser roxo, né? Então eu tô aqui procurando, porque eu quero muito um kit. Tem esse lápis aqui, mas ele é meio rosa. Acho que não vão aceitar. Uma coisa que a gente sempre usa também, muito é a grampeadora. E como aqui tem um grampeador preto com cinza, e já tem preto na cor, então eu vou levar também. Tem muita coisa, ó. Tem clips. Eu tô vendo tudo que eu posso levar, né? Eu só posso pegar itens da cor preta. E com certeza eu vou ganhar, porque eu acho que é uma das melhores cores. Eu vou arrasar. E ó, outra coisa que eu achei aqui da minha cor também. Calculadora. Vou pegar uma pra mim também. Calculadora. Cheguei aqui nessa parte que tem algumas agendas e também alguns cadernos pequenos. Eu sempre gosto de ter um caderno desse pra anotar umas coisas importantes, né? Pra anotar coisas do dia a dia. Então eu vou pegar esse daqui, ó. Do Playstation. Eu achei bem maneiro. Um caderno pra anotar coisas do dia a dia. Eu acho que eu vou tudo nesse tema aqui. Um tema meio gamer, assim. Nessa parte aqui tem muitas coisas rosas. Então eu acho que eu vou me dar bem. Olha só o corretivo. Isso aqui também é corretivo, então não vou repetir. Aqui tem um apontador e é rosa, então eu vou levar. Já encontrei um corretivo muito maneiro. Ele é roxo, ó. Vou levar. Acabei de achar uma coisa que eu não sabia que existia da cor preta. Post-it. Olha só, gente. Tem post-it preto. Eu não sabia. Eu já sabia que tinham vários coloridos, né? Mas esse aqui eu não sabia. Então, mais um pro meu material escolar. Eu também preciso de um caderno, só que eu não tô conseguindo pegar. Tá um pouco difícil porque ele tá lá em cima. Caiu aqui, mas acho que tá tudo bem. Ó, eu acho que eu vou fazer esse caderno aqui de agenda, porque ele é de tamanho mais de agenda, então eu acho que vai servir pra isso. Eu queria pegar uma cola pra levar, mas eu percebi que não tem cola. Eu não posso levar nenhuma, é tudo vermelho. Mas a Rafa e a Stephanie também não podem levar, porque não é da cor delas, né? Eu também vou pegar uma fita aqui, já que é da minha cor, pra deixar o meu material escolar bem completo, ser o melhor de todos. Eu acho que o material escolar completo é o mais importante. Então, por isso que eu já tô pegando várias cores. Lápis preto também. Borracha, essa borracha aqui eu não posso levar. Essa borracha aqui eu não posso levar, tem que procurar uma da minha cor. Eu cheguei aqui na parte de mochilas e eu tô vendo que tem muita mochila, sério. Tem muita mochila, muita variedade. E é claro que eu tô procurando a mochila Rafa e Luiz, porque nós temos uma mochila que é rosa, então vai ser perfeita pra esse desafio. Com essa mochila, eu vou arrasar muito. Onde será que ela tá, hein, gente? Vim aqui pra parte de caderno e eu vou pegar um caderno roxo muito, muito, muito legal. É, mas ainda não encontrei, gente, mas tem que ser o caderno. Eu achei que ia ser difícil achar caneta, mas eu achei uma caneta que todas as cores têm embalagem preta. Então eu posso levar uma de casa. Por exemplo, essa daqui, ó, tá vendo? Azul com preto. Então eu vou levar outro tipo de azul com preto, verde com preto, vermelho. Vou levar uma de cada pra eu ter a coleção completa. Meu Deus, Luiz, o que que ele tá fazendo, Luiz? Opa! Você só pegou isso até agora? Você tá conseguindo achar muita coisa? Eu tô conseguindo achar muita coisa da minha cor, inclusive acabei... Eu vou pegar todas essas. Então, eu não vou pegar uma só, eu vou pegar um montão. Mas aí eu posso pegar também, porque ela é preta, é preta com rosa. Eu tô pegando. Mas você vai pegar um montão? Eu tô pegando uma de cada, pra ter diversidade. Não, mas você pode... Qual a sua cor? Cor preta. Por que você tá levando coisa rosa? É preto com rosa. A maior cor é preta, então eu posso levar. Você tá infringindo as regras, mas você tá errado. Nada disso. Não, gente. O Luiz, ele não tá cumprindo as regras. Todo desafio é a mesma coisa. Comenta aí se você acha que tá valendo ou não. E comenta o que que o meu material escolar até agora você pegaria. Ele não cumpre as regras. Se ele não cumprir as regras, não adianta nada. Então eu também não vou cumprir. Se ele não cumprir, eu não vou cumprir. Que lindo! Um lápis de cor todo rosa. Olha esse aqui, que lindo. Eu vou levar. Vem aqui na parte de estojo e simplesmente olha o que eu tenho. Olha o que eu encontrei, gente. Sim, estojo Rafa Luiz. Roxo. Perfeito. Olha que lindo. Olha só, gente. Isso aqui com certeza vai. Esse é o estojo mais lindo que eu já vi na vida. Sério. Eu mirei muito, muito bem com essa cor. Olha que perfeito. Fique quente aqui. Legal, Rafa, o seu material escolar rosa. Só que o meu é muito mais bonito. Olha só esse kit de lápis de cor aqui, ó. Tudo bem, pode ser bonito mesmo. Eu achei também. É muito bonito mesmo, olha isso. É, realmente, o kit do Luiz é bem bonito. Mas eu tô vendo aqui, tem outros kits. Olha esse aqui, por exemplo. Só que eu já tô levando um, né? Eu vou levar dois. Sério, eu tô muito triste porque não tem post-it roxo. Olha isso, só tem no kit. Eu queria só roxo, sabe? Tipo, assim, só roxo. Não tem. Gente, eu não acredito que não tem. Ai, gente. Achei um kit. Luiz, olha o que ele tá fazendo, gente. Isso aqui, você tá passeando, hein, Luiz? Você tá querendo passear, você tá querendo... Ele que vôs no carrinho, ó. Ele que vôs no carrinho. Luiz. Ó, tem tempo, tá? A produção falou que só tem mais de 20 minutos pra escolher o material escolar. Você já achou sua mochila? Não, então eu vou procurar agora minha mochila. Eu tô procurando sua roupa, Luiz. Tem que pegar mochila e caderno ainda. Olha, gente, eu achei esse kit aqui. Isso é de caneta de rosas. Eu com certeza vou levar. E esse outro aqui também é rosa. Ah, não. Esse é rosa aqui. Eu vou levar também. Acabei de achar outras canetas também pretas. Lápis de cor? Sim, nós temos. E é roxo. É um kit roxo com cachorro, gente. Não tem nada melhor do que isso. Galera, eu tava aqui procurando mochilas. Tem vários modelos diferentes. Vários modelos legais. Mas eu encontrei o mais legal de todos. Olha só isso aqui. Eu achei a mochila oficial do canal. A mochila Rafa e Luiz. Ó, já vem escrito aqui Rafa e Luiz na embalagem. Ela é muito bonita. Mas calma, a gente vai mostrar tudo em detalhes daqui a pouco. Vamos comprar muita coisa ainda. Agora eu tenho que procurar estojo também e cadernos. Mas olha só, meu carrinho já tá ficando bem cheio. Olha só como essa mochila é linda, gente. Tem os detalhes aqui em roxo, azul, rosa. Tem o raio e a estrela. Essa mochila é muito legal. Gente, finalmente eu achei a minha mochila. Olha só, ela tá bem aqui. E era a última. Ainda bem que eu consegui achar. E é claro que ela vai ter meu material escolar. Porque ela é rosa e rosa. Mas ela é predominantemente rosa, né, gente? Fala sério. Então super vale. E ela tá linda, eu vou levar. Eita, vamos ver o que que o Luiz tá vendo aqui. O que que ele tá vendo? Ah, é? O seu material é preto, né? Muito top. Olha esse daqui do Mickey. É o Mickey. Eita. É lindo. E eu já achei minha mochila também. Só não achei estojo ainda. Já achou seu estojo? Eu achei o estojo mais perfeito de todos. Você acha mochila? Não, mochila ainda não. Vou achar. Isso é roxa, né? Isso é preto. Eu peguei dois cadernos. Acho que eu preciso de mais? Ou você acha que tá bom? Eu acho que eu vou pegar mais um caderno. Eu peguei um. Olha esse aqui. Tem até dito, olha, ó. Nossa, esse é bonito. É o caderno tipo fichário, né? Tipo caderno inteligente. Olha esse daqui do Looney Tunes. Isso tá, que maneiro. Cadê? Ah, tá linda. Eu acho que eu vou levar três. Eu acho que eu vou levar três cadernos. Gente, o Luiz vai levar três cadernos. Será que eu posso levar? Várias cadernos. Eu vou levar. Eu vou levar. Agora que eu já escolhi os cadernos, eu vou em busca do meu estojo. Tem várias opções aqui. Olha o tamanho daquela parede. Vai até lá embaixo. Então tem que ter um tempo aqui pra eu olhar. Mas o nosso tempo de comprar os materiais tá acabando. Então a gente tem que correr pra conseguir comprar tudo. Eu vou pegar também logo aqui um grampeador, borracha. Eu tô escutando a voz do Luiz e eu acho que ele tá por aqui. Será que ele conseguiu a mochila dele, Rafa e Luiz? Porque a minha era a última. Luiz, você conseguiu a sua mochila, Rafa e Luiz? Eu consegui. A minha era a última. Sério? Aham. Era a última. A minha tinha duas. Tinha duas da minha. Ou seja, a próxima pessoa que ia pegar vai ser a última. Caramba. Tá acabando tudo, Rafa. Tá acabando muito rápido. Eu tô pegando já as últimas coisas porque, ó, faltam 10 minutos pra gente sair daqui. Ai, Luiz, eu tenho que pegar borracha. Eu ainda não peguei borracha, ainda não peguei. O que falta? O que falta? Ai, aqui tem borracha, eu vou pegar. Olha, gente, esse aqui é o estado do meu carrinho. Estou hoje, o caderno, várias coisas muito legais. Falta mochila. Finalmente eu encontrei ele. O estado do meu carrinho, que combina com a minha mochila. Olha só. Ele combina muito. Vamos jogar na mochila, vou mostrar pra vocês em detalhes. Mas é o par certinho. E agora só falta eu pegar um caderno. Eu tenho que correr porque o tempo tá acabando, o tempo tá acabando. Tá indo muito rápido. Eu acho que só faltam 5 minutos. Eu tenho que pegar um caderno. Um caderno grande, eu só peguei um caderno pequeno. Qual caderno? Qual caderno? Nossa, esse daqui é muito lindo. Vou levar esse daqui, que é da princesa. Eu quero levar outro. Esse daqui também é muito fofinho. Falei fácil. Eu fiquei muito, muito, muito tempo procurando mochila, até que eu encontrei a perfeita. Galera, eu encontrei a mochila Rafa Luiz. Poxa, vocês não vão acreditar a kitinha. Eu vou levar a gente, depois eu mostro tudo pra vocês. Olha como ela é linda. Galera, olha só o que eu acabei de encontrar. Sério, não tô acreditando. Acabei de encontrar aqui na loja o estojo Rafa Luiz, que faz kit com a minha mochila. Olha só como ele é bonito. E além disso... Ah, tá vindo me atrapalhar, né Rafa? Tá vindo me atrapalhar. Ih, vou pegar uma régua também. Faltam sete minutos pra gente ir embora da loja. Eu tô correndo muito, porque ainda quero pegar o máximo de coisas legais pra completar o meu material escolar. Rafa, você acha que é válido eu pegar uma garrafinha? Do material escolar? A Rafa falou que garrafinha não faz parte do material escolar. Eu achei que faria, né? Porque eu posso levar pra escola, alguma coisa. Tipo, pra estudar, normalmente fica bebendo água, mas tudo bem. Bom, eu acho que eu peguei as principais coisas. O tempo tá acabando, então tem que pagar tudo. Vou começar mostrando o mais legal de todos, que é o estojo, gente. Olha só que lindo. E ele tem duas repartições. E eu já vou encher com as coisas que eu comprei, né? Eu comprei bastante coisas pra colocar tudo no meu estojo Rafa Luiz. E galera, o link dos nossos produtos tá aqui na descrição desse vídeo. E também tem nas melhores lojas do Brasil. Então dá uma olhadinha aí pra você ver se você acha. Ó, comprei todas aquelas canetas que eu tinha falado pra vocês. Já vou colocar aqui dentro. Post-it também, ó que lindo esse post-it. E esse caderno. Olha esse caderno, gente. Eu vou abrir. Vamos ver se tem adesivo. Será que tem? Tem adesivo! A minha parte favorita nos cadernos é sempre o adesivo. E as folhas também tem um enfeite. Eu amei, gente. Eu vou colocar dentro da minha mochila. Olha essa mochila aqui. Sério, eu já chego na escola arrasando muito com essa mochila. E ela é super espaçosa. Vou estar aqui dentro pra vocês. O meu caderno. Eu comprei dois. Vou colocar esse. Olha que lindo esse. É do Stich. Eu amo Stich. Mas o que que eu comprei, gente? Ó, esse kit que tem muito tempo que eu não vejo um kit assim. Tinha quando eu era bem criança esse kit. E eu tô curiosa pra saber o que que vem. Porque na época que eu comprava, tinha aquarela pra pintar, né? Lápis de cor, canetinha. Vamos ver se permanece assim. E isso mudou. Tem canetinha. Tem régua. Tem folhas. Ih! Ó, tem aquarela. Tem apontador. Tem tudo. Tudo igual. Da minha época, gente. Bem completo esse kit. Acho muito legal. Também vou colocar dentro da mochila. Eu vou começar pelo estojo Rafa e Luiz que eu encontrei. Nem acredito, galera. Como a Rafa falou, os nossos materiais escolares já estão disponíveis. Tem o link aqui na descrição. E também nas melhores lojas de materiais escolares do Brasil. Olha só esse estojo. Tem aqui o símbolo Rafa e Luiz. Pra mim é muito bonito esse kit de mochila. Ainda bem que eu tirei a cor preta. Porque eu gosto muito. Olha só como ele é grande. Cabe muita coisa. Tem outro estojinho aqui separado. Pra você colocar as coisas pra não ficarem soltas, sabe? Então eu amei o estojo Rafa e Luiz. E é o kit todo. Eu vou mostrando pra vocês. Eu queria mostrar também os meus lápis. Porque eu peguei uns lápis super diferentes. Com certeza o meu material escolar é o mais completo de todos. Stephanie, Rafa, eu lamento. Mas vocês perderam. Olha só que lindo. Esse kit aqui de lápis de colha. Todo preto. Até a ponta. Só na ponta que muda. Que ele fica colorido. Eu achei muito top. Tô muito animado já pra colocar ele no estojo Rafa e Luiz. E também o meu kit de canetinhas pretas. Só que só a ponta muda também. São canetinhas coloridas. E tem aquela ponta fina. Que dá pra fazer aquele desenho diferenciado, sabe? Vocês não tem essas coisas, né Rafa? Né Stephanie? Eu tenho. Eu peguei um kit aqui pra fazer trabalho. Eu acho que é um kit pra você fazer trabalho na escola. Como tem feira de cenças. Alguma coisa assim. Então eu peguei uma fita preta. Que ajuda a prender qualquer coisa. Essa daqui lacra até água, pelo jeito. Uma tesoura. Pra cortar qualquer coisa também. Um grampeador. Sempre importante. Pra não perder nada. E um post-it preto. Já tinham visto post-it pretos. Eu não tinha visto. E comprei um. Achei muito legal. E eles são adesivos, né? Dá pra colar em qualquer lugar. Top! Sobre as canetas. Eu peguei vários tipos. Tinha muita caneta com a embalagem preta. Só que a ponta é colorida. Então vale. E eu peguei essa daqui, ó. Que tem o preto, vermelho e azul. Né? Normal. Também peguei essa daqui. Tem ponta fina. Então deixa aquela ponta fininha. Sua letra ficar bem bonita. E eu também peguei essas daqui coloridas. Essas são super bonitas. A Rafa tá falando que não vale. Mas com certeza vale. Porque elas tem a embalagem preta. Então a menor parte é a colorida. E é pra marcar no caderno. Pra marcar, pra botar, tipo, Ah, geografia é importante. Conta de matemática, fórmula. Eu sempre gostava de fazer isso. Mas nunca fazia. E eu queria mostrar a minha mochila. Pra mim é o ápice desse vídeo. A mochila Tato Luiz. Já faz o kit aqui, ó. O estojo. Olha como ela é linda. Tem aqui o raio. Também tem a estrela, né? Tem várias coisas bonitas aqui na frente. Também tem um RL. Tem um óculos escrito CUP. Tá até com plástico. Tá escrito irado. Tem muita coisa legal. E também, gente, Eu queria dizer que essa mochila aqui Tem até lugar pra colocar na mala. Se você for viajar com ela, Você coloca aqui, ó. E aí não fica caindo da sua mala. Dentro dela tem várias divisórias. Inclusive divisória pra colocar computador. É uma mochila muito completa. E muito robusta também. É uma mochila forte. Que aguenta o trampo. Pra ficar dois ou três anos com essa mochila aqui. Entendeu, galera? Eu gostei muito disso. Vamos começar pela mochila mais legal de todas. Que é a mochila Rafa e Luiz roxa. Eu fiquei muito feliz que eu encontrei essa mochila. Sério. Essa daqui pra mim é... Olha só. Essa cor maravilhosa. É muito linda. Olha isso. Nossa. E tem várias... Olha só. Tá escrito Rafa aqui. Agora que eu vi. Tá escrito Rafa, Luiz. Tem várias coisas escritas aqui. Tem estrela, raio. Tem óculos. Meu Deus. Eu tô apaixonada por essa mochila. Essa pra mim é a melhor de todas. Com certeza. Então eu achei essa mochila e fiquei muito, muito feliz. Aí eu vou colocar aqui o meu caderno já. Então, o meu caderno. Ele é um caderno roxo. Tá vendo? E ele tem divisórias. E eu acho que nenhum dos outros participantes encontrou isso. Enfim. Maravidoso. Amei. Eu também comprei esse kit aqui. É um kit da Hello Kit, mas ele tem a cor roxa. Tá vendo? Então eu comprei. Principalmente por ponta da cola. Porque a cola ela é roxa. Eu não encontrava cola de jeito nenhum. Sem ser roxa. Então eu comprei a cola. Pô, mas tem a tesoura vermelha e branca ali, tá? Mas a maior parte é roxo. Eu sei o que vale. A maior parte é roxo. Tá, comprei esse kit que eu amei. Gente, eu senti tudo de bom. Eu comprei essa caneta aqui. Que ela é roxinha. E tem uma gatinha em cima. Eu achei ótima. Eu vou deixar essa caneta aqui na frente da mochila. Na parte da frente. Porque a gente sempre quer, às vezes, escrever alguma coisa rápido, sabe? Então eu vou deixar aqui na frente da mochila. De caneta eu comprei esses dois tipos aqui. Esse kit que vem com várias, né? Vem até o marcatexto. Esse outro aqui. Só que agora que eu percebi que nesse kit aqui vem a mesma. Que tá a vulsa. Então eu tô com duas iguais. Então essa daqui eu vou deixar separada, né? Pra quando acabar desse kit eu uso. E essas eu vou colocar aqui dentro do meu estojo. Também. Lápis de cor. Eu acho muito bom. Muito essencial. Porque eu gosto de deixar o meu caderno bem colorido. Bem legal. Então eu vou botar já na minha mochila. Esse kit eu peguei só por causa da borracha. Olha isso, gente. Eu vou ter que abrir. Eu vou ter que abrir pra mostrar pra vocês. Ó. Esse batom. Não é um batom. É uma borracha. Em formato de batom. Então todo mundo vai pensar que você tá com um batom assim na aula. E é uma borracha. E ela é super linda. Isso aqui é uma lapiseira. Eu não sabia. É uma lapiseira. Então pronto. Eu já vou ter uma lapiseira e uma borracha. Aqui no meu estojo. Rápido Luiz. Falando sobre lápis, apontador, lapiseira. Eu peguei logo tudo de uma vez. Material completo que a gente quer. Material completo que a gente vai ter. Então já comenta em hashtag timeluiz. Porque eu acho que eu ganhei essa competição. O melhor material escolar foi meu. Olha só. Tem lápis normal. Tem lapiseira. Tem lapiseira com ponta 0705. Tem aqueles lápis que eles não escorregam da mão. Então quando você volta de uma aula de educação física. Tá suado. Quer pegar um lápis que não escorrega? Pega esse daqui. E até a borracha preta. Eu achei que eu não ia conseguir encontrar. Mas foi até bem fácil. Tinha vários modelos. Eu peguei logo duas. Tinha uma redondinha e uma outra aqui com a quadradinha. Então deu super certo. Adorei. Não podia faltar também régua, apontador e calculadora. Porque na aula de matemática é muito necessário. Agora sobre os cadernos. Eu tenho que falar que eu estou emocionado. Eu peguei só o caderno que dá para o ano todo. Então a gente pode revezar. Eu posso revezar aqui com esse caderno do Mickey. Tem muitos adesivos aqui dentro. Eu vou abrir para vocês verem os adesivos. Porque com certeza os adesivos devem ser lindos. Né? Ah, eu só não gostei que a capa não é dura. Achei que a capa do caderno fosse dura. Mas não é. É meio molenga. Olha só os adesivos. Bem bonitos. São adesivos meio retrô. Sabe? É meio antigo. A parte de trás, ela é dura. Mas a parte da frente não é. Eu acho que é meio mole de propósito. Para com o tempo não estragar. Continuando a falar sobre os meus cadernos. Eu tenho mais dois aqui. O Playstation e outro dos Looney Tunes. Eles também vêm com adesivos. Por sinal, adesivos bem bonitos. Azuis, brancos e pretos do Playstation. E do Looney Tunes, para mim, são os adesivos mais legais. São dos personagens. São personagens bem legais, bem coloridos. Então dá para colar no caderno durante o ano. Eu encontrei o estojo do kit com a mochila. Então, olha só. Meu Deus! É o conjunto. Eu acho o conjunto inteiro da cor roxa. E lembrando que estava muito... Gente, estava uma concorrência muito grande com o Rafa e o Luiz. Então, assim, eu encontrei da cor roxa. Tudo da cor roxa. E foi muito mais difícil. Porque, enfim, tinha muita coisa preta. Tinha muita coisa rosa. E da cor roxa não. Então eu encontrei o estojo do Rafa e o Luiz. Eu fiquei muito, muito feliz. E aí, por exemplo. Esses aqui, marca texto. Eu vou colocar no meu estojo novo. Vou colocar também. Isso aqui é lapiseira. Lapiseira roxa. Lapiseira roxa. Daí que eu encontrei essa aqui, que é roxa metálica. E eu fiquei muito, muito, muito feliz. Porque, sério. Eu acho que foi a coisa mais legal que eu encontrei. Foi essa caneta roxa. Porque é muito difícil encontrar. E aí, comprei outro marca texto. Porque eu gosto do meu caderno bem colorido. E também essa caneta aqui, que é roxa. Parece azul. Parece mesmo. Mas ela é roxa. Essa lapiseira e esse marca texto. Eu também vou deixar de reserva. Porque já coloquei aqui no meu estojo esses essenciais. Então, eu vou deixar de reserva. Mas são muito lindos, ó. Só que eu não sabia que o mosquito já vinha. Também peguei esse corretivo. Que ele, em fita, pra mim, é muito melhor. Porque aí você não precisa ficar assoprando nem nada. Então, eu também vou colocar no meu estojo. E vocês estão vendo que o estojo, ele é bem espaçoso. E cabe bastante coisa, ó. Ainda nem tá cheio. Ainda tem bastante espaço. Agenda é uma coisa que eu acho essencial pra me organizar. escrever coisas tipo Uai, vai ter trabalho tal, aula tal, não sei o que, então. Tem que ter agenda. Vou botar aqui na minha mochila. E por último, eu comprei esses dois modelos aqui de borracha. E esse é apontador. Só que essa borracha, ela já vem com apontador. Então, essa daqui é que eu vou colocar no meu estojo. E essa outra aqui também é muito legal. Eu vou deixar também de reserva, né. Que é uma borracha retrátil. E esse apontador também. Se estragar alguma coisa, eu uso. Então, eu não vou abrir agora. Vou abrir depois. E olha só que lindo que ficou o meu estojo. Olha isso, gente. Tá bem cheinho, ó. Tem bastante coisa. Tudo que eu preciso. Eu acho que eu arrasei no meu material escolar. E ainda combina com a minha mochila. Ela ficou bem cheinha. E desses dois lados aqui, tem bolsinho pra garrafa. É bom que eu posso levar uma garrafinha também. Esse bolsinho aqui da frente. Eu achei ela minha cara. Muito linda. E vamos falar de um momento mais legal de quando a gente está no colégio. Pelo menos pra mim era o momento mais legal. O momento do recreio. Quando toca o sinal, a gente desce. Eu tenho aqui uma lancheira também, Rafa e Luiz. Que ela é térmica. Então, dá pra levar as coisas geladinhas, duro o dia inteiro. Fica lá bem gelado. E tem várias coisas coloridas nelas também, né. Vários pets coloridos nela aqui, ó. Um RL. Tem o irado. Porque também é o kit dessa mochila preta. Então, tem o kit completo aqui da mochila preta. E a lancheira. Vou mostrar dentro aqui pra vocês. Porque dá pra levar. É forradinho, tá vendo? Tem aquele forro que não deixa esquentar. O que tá? Vai ficar gelado o dia inteiro. E também não molha por fora. Fica só aqui dentro. É impermeável. Eu achei top. Esse foi o meu material. Cinco estrelas. Com certeza é o melhor. Já comenta a hashtag time Luiz. Pochete roxo eu encontrei. Eu tava muito assim. Eu achei que eu não ia comprar um pochete roxo. Mas eu encontrei. Fiquei muito feliz. Borracha. Gente, essa borracha tem apontador igual a da Rafa? Meu Deus, tem apontador. Eu não sabia. Então essa borracha é mais apontador roxo. Muito, muito lindo. Sério, gente. Eu mostrei pra vocês. Eu sei. Simplesmente comprei lápis de cor roxo de cachorrinho. Não tinha coisa melhor do que isso. Então, assim, eu encontrei esse kit aqui. Tem lápis de cor, caneta, régua. Enfim, tudo. Para tudo com essa régua. Essa régua aqui é simplesmente perfeita porque ela é roxa. Com brilho, ela é roxa com purpurina. Nem a Rafa nem o Luiz conseguiram encontrar uma régua tão legal quanto essa. Temos também corretivo e também um outro apontador pra deixar de reserva. Esse corretivo aqui eu nunca tinha visto um corretivo roxo. Então eu fiquei muito feliz porque eu posso ter o meu material. Pra finalizar, eu sei que algumas pessoas vão encrecar com isso. Porém... Isso daí não é roxo. Porém, tem coisas roxas aqui na embalagem. Então eu... Não, mas a mesma parte da embalagem é branca. Mas eu queria muito com ponta fina, entendeu? Aí eu quis pegar. Então eu já vou colocar a minha mochila pra mim. Esse aqui é o meu material escolar roxo. Com certeza o mais legal de tudo. Já comenta aí, hashtag time teté. Mas como esse ano nós não vamos pro colégio, nós decidimos doar esse material escolar pra um fã que fizer a melhor frase dizendo por que você merece ganhar o material escolar Rafa e Luiz. Vai lá no nosso Instagram que vai ter uma foto. E você comenta lá. E boa sorte! E aí E aí E aí E aí E aí E aí